Vim descansar meu coração Em teus braços repousar Porque confio, deixo meu fardo em tuas mãos Eu vim deixar teu amor tocar As feridas e o lugar Onde sozinho eu não posso alcançar Teu jugo é suave Teu peso é leve Descanso minha alma em teu coração Teu jugo é suave Teu peso é leve É manso e humilde Teu coração Descanso em ti Vem descansar teu coração Em meus braços repousar Vem e confia Põe o teu fardo em minhas mãos Oh vem, deixa o meu amor tocar As feridas e o lugar Onde sozinho já não podes alcançar Meu jugo é suave Meu jugo é suave Descansa tua alma em meu coração Meu jugo é suave Meu peso é leve É manso e humilde meu coração Descansa em mim Descansa em mim